Hoje o vídeo é com ele Fica aqui no canal, vai ser desesperado Oi galera Oi gente Hoje o vídeo é com Ele de novo Gente eu fico tão feliz Quando ele quer gravar vídeo comigo Porque é uma briga E hoje ele disse sim Então a gente vai gravar um que? Um desafio Porque não tem uma coisa melhor pra gravar com o Lucas Sem ser desamou Desafio Hoje o desafio É o desafio da troca Com certeza vocês já viram em algum canal O desafio da troca é que você Coloca o fone na pessoa E você vai lá atrás e fala Você troca um pote de Nutella por uma colher de pimenta? Sim Aí a pessoa vai comer pimenta Não, aí a pessoa vai comer Nutella Tem três regras Não pode roubar Não pode roubar E não pode roubar E agora eu vou apresentar pra vocês Os produtos Quem vai ser o primeiro? Lucas Você troca uma colher de óleo por uma colher de iogurte? Sim ou não? Troco Troco Tá bom querido, vem comigo O que que é? Viu como deu É a pessoa que dá na boca, tá? Hum, que delícia Tu troca Um pedaço de gengibre Eu sei que eu vou me ferrar Eu já sei que eu vou me ferrar Por um pouco de Nutella? Eu já sei que eu vou me ferrar Sim Não pode, é só quem ganha Lucas Você troca uma colher de alho por pingo douro? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? O que que é o outro? Era o pingo douro Pegou a minha colher a dia de alho, meu amor Tá doido? Tá doido? Não É eu que enche a colher Não vai Ó gente Tudo bom Isso aqui é um alho Lucas vai comer Vem, tem que comer Tu não pode cuspir Não vale cuspir Tem que engolir, engolir Quando for óleo Tem que engolir Engola Engola Tem que mostrar assim ó Não, engole Eu vou chutar de novo Mostra Mostra Arrinha 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 E as mingazilhas Você troca Um pedaço de gengibre Não pode deixar roubar Não é pra deixar roubar Eu sei Não trocou Não, os dois são muito bons Eu vou trocar quando fosse os dois ruim É muito forte É mais forte Tá bom Isso aqui tem que ser Já é muito forte Eu vou falar Isso aqui é a bundinha Você vai querer comer a bundinha? Vou comer a bunda Vou comer a bunda Eu não vou comer esse grande Ai para Meu Deus Eu não recramei ainda É muito forte Não tem noção Ó olha aqui um pedacinho Tá bom Tá bom Deixa que vai Tá bom Só deu um palco na tua boca É muito forte o teu bafo Tá vai A língua para ajudar Vai comer Vai comer Bola na tua língua para te ver Não Bola na tua língua Velho não dá Tu vai machucar Não, dá o pequenininho Gente, isso aqui é gengibre Mô, tá muito forte Não tem noção Deixa eu comer Gengibre Vou passar mal Ah, passar mal Você é fit Masca Você não está mascando Deixa eu ver Deixa eu ver Não, cadê ele? Você está ali Não, está ali Está ali Não consigo, desculpa Não, desculpa Não, eu comi alho Eu comi alho Você troca Você troca uma colher de adoçante Por uma colher de maionese Sim ou não, seu Lucas? Não Não troca? Não troca Para adoçar a vida Adoçar a vida É que essa vida está muito amarga É bom Para Gasmin Castilho Blogueira do momento Blogueira do momento Você troca Café Por óleo Fingadora Ah, tu não troca? É? Queria mesmo isso Nossa senhora Isso é bom, gente? Filho, é mesmo isso Isso é bom Nossa senhora Que bom, hein? Tudo é bom Tudo é bom Vou chegar Lucas, você tem... Tratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat É bom maionese? É bom? Ah, para! Ah, para! Tu botou um monte de café na minha boca! Eu tô com um monte de café até agora na boca! Produção! Produção! Produção, me defende! Eu quero um advogado! Eu sou! Eu quero um advogado! Eu tô fazendo direito! Tá bom! Tá bom! Vem aqui, vem! Vem ser homem aqui na frente das câmeras! Ui! Se ele é homem, ele come esse pouquinho de maionese que tem aqui, gente! Pelo amor de Deus! Eu vou lá! Eu vou! Tu colocou até agora? Tira a mão! Vamos para trás! Tu vai quebrar meu dente? Pode quebrar! Pode comer toda a maionese! É tão bom maionese! Come! Tu vai comer, velho! Tu vai comer! Tu vai comer! Não! Tu vai comer! Come! Come maionese! Vou pegar café já! Come! Come! Mais! Tu vai comer! Tu vai comer! E abre a boca de mim! Come! Amor! Come! Lucas! Come! Gole, cara! Gole de uma vez! Acabou o vídeo, galera! Eu vou comer! Eu vou comer! Eu vou comer! Eu vou comer! É isso! Eu quero ver! Eu queria te fazer isso pelos teus fãs! Eu espero que vocês tenham gostado! Se vocês gostaram, clique em gostei! Se inscreva no meu canal! E para! Até o próximo vídeo! Tchau! Nossa! Engole isso que é boa! Engole! Eu vou morrer a mim sem outro meio ruim! Vai! Eu vou morrer a mim sem um ônibus! Eu vou bater de moto! Então, gente! É isso! Foi o desafio do troca com o Luquinhas! Vocês querem mais aqui no canal! Porque eu sei que vocês querem! Eu vou trazer ele! Queria mandar um abraço pro meu primo pau mandado Falar que aqui é eu que mando, aqui ó Aqui é eu que mando, meu filho Tá, um beijo, fiquem com Deus Até o próximo vídeo, se inscrevam no canal, culto, comentem, compartilhem Tchau